Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 água, isso aqui ó, choveu hoje, esquentou o clima e ó, as pequenininhas não param, não para, é isso aqui ó, parou, parou, aí ó, a primeira da noite, só para abrir, 10 segundos de risco na água, foi exatamente isso, o Mark jogou um pouco de tripa ali, das barrigadas de tilápia e não deu tempo, então ó, só para começar, Pirarara, voltando a temporada para pegar elas, água quente e a noite só começou, vocês estão vendo que está escurecendo, mas é isso aqui ó, bora, bora para mais, aí ó, aí rapaziada, coloquei pedacinho da piramboia que eu peguei no Gordinho Ziscas, chegou para mim hoje, eu já trouxe para pescaria aqui já cara, e já bateu Pirarara já, a segunda da noite hein, essa demorou um pouquinho mais tá, deixei aqui, na verdade demorou não né, eu tirei a guelra, fiz um arremesso mais para frente, com a piramboia, demorou acho que uns 3 minutos, já bateu outra pirarara, cara, que gostoso quer ver isso, choveu ontem, na noite de ontem para hoje, esquentou demais a água e o peixe está comendo muito cara, é as pirararas do Monte Belo, não consegui mais lembrar, focar nos tambas ainda, porque as pirararas ó, estão dando show, na verdade não dá para saber se é pirarara né, tem cachapira, pintado, tem os surubins gigantes, as cacharas, mas vamos ver o que se trata esse bicho aqui, na piramboia, aqui perto da margem, não demorou muito, é mais um peixe de couro para pão da linha, show cara, show demais, lembrando que aqui tem a piradinha né, vocês lembram daquela pequenininha né, vamos lá, que é louco véi, saudade demais isso aqui cara, saudade demais de pescar de noite, de ver as pirararas comendo, e ó, acho que é a pirarara mesmo, ó, e detalhe, eu não consegui focar nos tambas, mas o papagaio está com o tamba lá na boiapão, que ele armou naquele canto que é fatal, para quem conhece o Monte Belo, já sabe que lá perde as pedras de noite, o pão bomba, então a gente vai tirar essa pirarara aqui, e vai correr mostrar o tamba do papagaio também, mostrar para vocês os grandes tambas que comem aqui de noite, principalmente os brancões, certo? Então vamos focar, tirar essa pirarara, e depois correr com o papagaio, aí ó, rapaziada, mais uma, será que o Monte Belo está bom de pirarara? ó, o barulho do ferrão dela batendo na cartilagem, característica da pirarara isso aqui ó, ó, que barulho engraçado, isso aqui é o único da pirarara, só ela tem, e ó, está crescendo as meninas hein, essa foi na piramboia, e ó, coisa mais linda de pirarara cara, ó, calmou, calmou, a gente está apenas começando a noite, não deu nenhuma hora de pesca, duas pirarara, já já a gente vai focar nos tambas, e principalmente, o tamba lá do papagaio, que pesca direto aqui no Monte Belo, está com tamba bom lá, ó, bora, bora mandar para a água, e seguir matéria lá, ó, aí ó, abagaio tirando o boiapão, e ó, já é um peixinho gordo, sadio, comedor de pão aqui da noite, então vamos focar agora, que a noite está começando com pirarara, com tamba, e a gente vai focar para pegar mais lá hein, show galera, show! Vou passar o sistema para vocês, tá, estou com o molhete Galax 5000, está chegando nos últimos dele, que a gente adquiriu um novo, que logo, logo vou trazer para vocês no canal, essa vara aqui ó, super cesta, uma vara top, parruda para pescar peixe de couro, vocês acompanharam no Goiás como foi, colocando um girador bem grande, tá, porque aqui tem os furubins, então se eu pegar um peixe grande não quero ter o risco de perdê-lo, e na ponta ó, piramboia do gordinho ziscas, eu só faço aqui ó, só ponho na pelinha, ela tem uma cartilagem muito dura aqui, tá, você põe aqui, cara, não vai sair, você pega a pirarara, a pirarara devolve a isca, e não sei porque as pirararas amam essa isca cara, vamos jogar lá e ver se a gente pega mais, porque a água está quente, as pirararas comendo demais, e tem gigantes aqui no lago né, quem sabe a gente não pega elas, bora que bora! Aí pessoal, depois das pirararas, a gente começou a pescaria de massa de fundo, e ó, tamba engatada na ponta da linha, as pirararas deu uma calmada naquele ímpeto, que elas estavam na entrada da noite, então eu resolvi armar lá naquela luz lá atrás ó, e lá bate também os furubins né, vai que a gente pega um peixe diferente na piramboia, e aqui ó, carretilha Red XBG, cavalo intenso, conjuntinho muito bala véi, eu pescava com ela na invocada, passei lá pra intenso fazer uma experiência e gostei demais cara, porque ela é pequena, a intenso não tem a cortiça aqui, então fica um encaixe muito gostoso na mão, e na invocada a gente deixou aquela carretilha aranja da Sogaidang da China, pra fazer uma pescaria na naturalzinha, que tá com salsicha, e essa aqui na massa Godzilla tá, uma dica aí pra vocês que estão voltando a pescar agora, que tá esquentando, nessa época do ano o peixe gosta muito de gordura e proteína vegetal, que é o que tem na massa Godzilla, então é uma ótima opção pra você pescar, se divertir pegando muitos peixes cara, então vamos tirar isso aqui da água, porque começou legal a Naturno cara, pirarara, agora tamba, o que mais que pode aparecer surpresa pra gente hein, só pescar que a gente vai descobrir, bora tirar mais um aqui. Aí rapaziada, esses peixes aqui ó, é da primeira carga que o Max soltou aqui quando ele chegou no pesqueiro, pode ver que a coloração do rabo deles é diferente, é um tom esbranquiçado diferente, se você é engatão desse aqui no fundo cara, é encrenca, olha que coisa mais linda, eu chamo esses caras de estrela branca cara, que eles são mais brancos, comem muito de noite, e dão um brilho sensacional pra pescaria cara, olha isso aqui, que bolota, que pneu, sensacional, olha o rabo do Hulk passar aqui, cachorrada se diverte aqui com você de noite, mas é isso aqui cara ó, tamba monstro véi, vamos soltar na água, porque ó, depois das piras, nossa tá pesado esse peixe ó, tamanho que ele é, os redondos começaram a dar as caras, olha aí, show, isso aqui é Monte Belo véi, bora pra água. Peixada comendo, tanto salsicha, tanto massa, a gente já perdeu o peixe na salsicha tá, como as pirararas na guelra e na piramboia né, então a gente deixou lá atrás com uma piramboia, ver se a gente pega uma coisa diferente, e vamos manter sequência de massa, porque essa pescaria de noite tá legal. E ó, fazia muito tempo que a gente não vinha aqui no Monte Belo fazer uma pesca de noite né, se eu não me engano, a última vez foi lá pra outubro do ano passado, quase um ano hein, outubro não, dezembro que eu vim, mas outubro eu fiz uma pescaria aqui que eu variei a noite, peguei muito peixe legal, e hoje não tá dizendo diferente cara, Monte Belo de noite tem muita coisa legal, peixada comendo demais, a cachorrada passando atrás de nós, e a gente segue na pescaria, bora que bora. Rapaziada, lembra que eu falei pra vocês que eu deixei uma vara lá atrás? Opa, aqui, cara, foi, o alarme tocou, eu dei a volta por trás do lago inteiro e voltei pra cá, é pirarara maior eu acho né, vamos ver se é ela mesmo, mas carregou de um jeito que eu não consegui parar cara, linha 060, molinete grande, vara bem librada, cara, foi muito louco velho, piramboia do Gordinhos dando resultado de novo cara, ou ela fez aí o corre pra me mandar, conseguiu chegar na minha mão, e eu tô com peixe aqui cara, e ó, e tá com gás ainda, não basta ter dado a volta no lago, você é louco cara, isso aqui tá demais, pescaria louca, você vira aí os peixes grandes que tá batendo os tambas, e agora uma pirarara que parece ser das grandes que tem aqui velho, vamos lá. Olha que aqui é puro cabo de guerra com elas, velho. Ela não cansou, ela não cansou dar a volta no lago, esses alarmes que vocês estarem de fundo aí ó, foi o que tocou lá, disparou. Cara, que da hora velho, que da hora. Acho que ela quis vir aqui na iluminação só pra aparecer pra vocês hein. Deixa no ar aí, você é louco velho. Terceira pirarara da noite hein, fazia tempo que eu não via as pirararas do Max comendo tanto. Esse ano não fez tanto frio, mas elas pararam, e agora que voltaram ó, voltaram pra arregaçar velho. E ó, é isso aqui ó, puxando pra baixo, o lado dele é fundo, tem cerca de 6 metros no meião, então ela briga pra baixo, briga sujo. E a piramboia moleque, fazendo sucesso mais uma vez, lá no cantinho cara, que lá elas tem toca né, apesar delas andarem por aqui. Então as maiores ficam lá, no escuro. Você é louco velho ó. E acaba de guerra, que saudade que eu tava de pescar pirarara. Tá certo que no Goiás a gente fez muito isso, mas eu já tava com saudade. Porque olha, a gente foi pro Goiás em agosto, agora é outubro, demorou pra esquentar de novo, demorou pra as pirararas aqui em São Paulo voltarem a comer né. E agora, acho que realmente elas voltam e não param mais. Rapaz, agora você imagina isso aqui no perfil baixo, que elas costumam bater também. Deve dar um trabalhão hein. Cara, ela não cansa bicho, não cansa. Você é louco galera, puta filha. Eu vou encaixá-la aqui, já volto com vocês. Rapaziada, olha aí. Olha aí. Maluco. Isso sim é um troféu hein. Piramboa e do Gordinho Ziz. Eu não tô conseguindo segurar ela no joelho, que tá muito pesada cara. Pirarara aí pra quase 20 quilos, fácil. 18, por aí eu chuto. Aqui ó, deu a volta no lago com a gente. Não é à toa que ela deu a volta né. Que sacada jogar piramboa lá no escuro hein. Você é louco mano. Isso sim é um troféu. Isso sim é pirarara. Aqui no Monte Belo elas voltaram a comer. E sim, tem as grandes cara. Olha aqui ó, o leque laranja batendo aqui ó, chamando você pra vir pra cá. Manda mensagem com o Max, nos contatos que entram aí embaixo do pesqueiro. Marca uma noturna com ele e vem se divertir véi. Olha isso aqui. Meu pai amado. Ó, sempre lembrando que eu seguro ela assim, mas o queixo dela tá no meu joelho, não é a barriga tá. Nunca põe a barriga dela no queixo, senão vai dobrar as vísceras lá dentro e vai dar bem ó. Mas é isso aqui ó. Isso é louco bicho. Ó. Nossa, é o peixe arara, é a pirarara. Não é à toa, que é meu peixe preferido. Olha aí. Dá um beijinho nela e manda pra vida, porque isso aqui valeu demais, cara. Isso é louco. As babies comeram, mas quando bate essa aqui é diferente. Mais uma passadinha pra vocês aqui ó. Estrelando na noite. Molecote, vamos pôr ela pra rodar pra água aqui nessa prainha que tem aqui. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 DA CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ele vai lá pro fundo Pai da luz Lugar que os peixes grandes gostam de correr Já saiu tomando linha Na primeira pegada já Promete ser um peixinho um pouco maior então a gente vai trabalhar com calma isso aqui pra ver se a gente consegue tirar mais um porque essa noite aqui tá estrelada cara pegando muito peixe tem esse negócio aqui, tá com cara de ser bitelo é louco, será que a gente vai pegar um celeste noturno de novo? pra quem não sabe o que eu tô falando vai no vídeo do ano passado, em busca dos gigantes da nossa série veja o vídeo do celeste noturno, um tamba gigante que a gente pegou aqui de noite estrelou uma noturna que a gente fez por aqui vou deixar o card aí em cima é louco, velho cada hora que passa, quanto mais perto da meia-noite chega melhor começa a ficar, hein? bora lá só peixe de bom porte comendo massa no fundo, cara de noite a gente tem isso aqui de noite a gente tem esses torpedos que é brilhantam a nossa noite, cara você é louco, isso aqui não tem explicação briga suja, toma linha e ó por aqui, ó que tamanho desse rabo saúde e muito peixe aqui no monte, cara bora soltar ele ver se a gente pega só mais um pra fechar essa noite ele tá chegando perto da meia-noite e o cansaço tá batendo, né? depois de um dia longo de trabalho eu acho que a gente sente bora mandar o bichão pra água ó, se liga no lombo pra você ver que ele tá um gordão rapaziada com essa pirarada aqui do papagaio ó, mais uma na muzzarela cê é louco, mano as piraradas comeu demais a gente vai encerrando o vídeo de hoje essa noturna aqui que foi sensacional, cara sem igual ó, elas tão comendo, hein? pode vir pra cá que vocês vão adorar torcer pra esse cachorro tá preso porque ele é brincalhão corre atrás da sua época que você joga e é isso aí foi um dia legal pra caramba aqui, uma noite, né? na verdade a gente pescou das seis à meia-noite pegou três piraradas esses tambas lindas que vocês puderam ver então a gente contempla esse céu aqui que não tá dando pra ver direito mas tá uma noite clara bonita e é isso tamo junto ó, preciso deixar seu joinha e até a próxima vem pro monte vem pescar de noite que vocês vão adorar